Nós precisamos detectar como esse sistema opera. Nós já falamos que no modelo econômico, no sistema legal, político, ele usa também a corrupção, claro, como é que consegue operar, e a grande mídia, para exercer essa dominação. Em termos de poder econômico, a gente visualiza um poder exacerbado dos bancos privados e do FMI, uma financeirização total da economia, tudo agora é baseado em fundos, em papéis. O setor financeiro provoca as próprias crises, e depois, ele que sai beneficiado das crises, o povo paga a conta. Foi assim na década de 80, aqui no nosso continente, agora está sendo assim na Europa, nos Estados Unidos. Uma liberdade total para os fluxos de capitais, com direito a sigilo, e acesso a paraísos fiscais, onde os lucros desaparecem, os registros desaparecem. E, enfim, uma série de privilégios que garantem a destinação da maioria dos recursos, ausência de transparência, privatizações, privilégios tributários, controle da grande mídia pelo setor financeiro. Então, o modelo econômico está minado por esse poder. Só para dar um exemplo de atuação, isso aqui eu já falei, o Banco Central enxuga os dólares, vocês lembram, há um mês atrás, a Dilma reclamando do tsunami de dólares entrando no Brasil? Esse tsunami entra e vai parar onde? Nos bancos, o Banco Central faz a leitura, nossa, tem muita moeda em circulação, tem que enxugar, senão vai provocar inflação. Ao invés de tapar e estabelecer o controle, é a mesma coisa que uma enxurrada caindo aqui nessa sala hoje, uma cachoeira caindo aqui, a cachoeira é melhor, bem melhor. Uma cachoeira entrando aqui, ao invés de providenciarmos uma lona correndo, vamos tapar a entrada de água. Não, todo mundo pega seus lencinhos de papel, vamos enxugar. Não tem, é isso que está sendo feito. E aí, enxuga, entra o tsunami entrando, 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 o Banco Central enxugando. E como é que o Banco Central enxuga? Ele entrega título da dívida brasileira, que paga os maiores juros do mundo. Então, o dólar, papel sem lastro, hoje já está provado isso, impresso à vontade, que foi entregue quanto para os bancos? 16 trilhões foram entregues diretamente pelo FED para os bancos. Esses dólares entram aqui no Brasil e são trocados por título da dívida brasileira, que paga o maior juro do mundo. Isso é dívida pública, gente? Isso pode ser considerado dívida pública, que nós todos estamos pagando. E o que o Banco Central faz com os dólares? Empresta para os Estados Unidos, compra título da dívida americana. Nós estamos financiando os Estados Unidos. A juro quase zero. Qual o resultado disso? Em 2009, prejuízo de 147 bilhões para o Banco Central. Alguém sabia disso? Isso aqui apareceu em alguma mídia? Em 2010, prejuízo de 50 bilhões de dólares. Quem pagou esse prejuízo? Nós, sabe por quê? A lei de responsabilidade fiscal, que bota limite, que inclusive todos vocês já devem ter se deparado com essa lei, porque não tem recurso para isso, para aquilo, aquilo outro, porque limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas essa mesma lei de responsabilidade fiscal não impõe limite algum para a política monetária. Pelo contrário, ela diz o seguinte, o prejuízo, o custo da política monetária, o prejuízo operacional do Banco Central, deve ser arcado pelo Tesouro Nacional. Aí é que vem para onde vai os... Por que que fazem os contingenciamentos? Por que que corta? Por que que vários projetos não são executados? E mais, enxugou daqui, dali, dali, não deu para pagar? Emite mais dívida para pagar, para cobrir o prejuízo. Esse aqui é só o dado que eu coloquei que prova a evolução das reservas com a evolução das operações de mercado aberto, que são essas operações que o Banco Central faz de ficar com o recurso e entregar título para os bancos. Como opera esse sistema no aspecto legal? Desde a Constituição Federal, os privilégios já estão instalados. O artigo 166 da Constituição diz o seguinte, qualquer projeto para ser executado tem que indicar a fonte do recurso. pode ser o mais prioritário e justificável do mundo, tem que indicar de onde vai tirar os recursos. Exceto a dívida. Essa exceção para a dívida é objeto de uma denúncia feita por professores também e então assessores do Senado num artigo que chama Anatomia de uma fraude à Constituição. Ele é acessível na internet, está inclusive na página da UNB. Vale a pena estudá-lo. O privilégio continua na LDO, que parte da elaboração do superávit. Na lei de responsabilidade, já falei, que estabelece gasto, limite para os gastos públicos. Não é crime deixar as crianças sem escola, sem acesso a atendimento médico, mas é crime não pagar a dívida. Isso é o que essa lei diz. Outras fontes não tributárias, o lucro das estatais distribuído aos governos, por exemplo, o lucro do Banco do Brasil, o lucro da Petrobras, de todas as empresas que ainda são públicas, na parte pública delas, vai para pagar a dívida. E a desvinculação de recursos específicos, a partir de 2008, essas medidas provisórias 435 e 450, permitiram que todo recurso financeiro, orçamentário, não gasto, passa o rodo no fim do ano e vai para dívida. Então, é uma série de privilégios que garantem. Por outro lado, nós temos aí o contingenciamento recorde em 2011, a prorrogação da DRU. O que é a DRU? Desvinculação das receitas da União, aquelas receitas que são constitucionalmente vinculadas, aprovam lei para desvincular, para pagar a dívida. Arrocho de gastos sociais em 2012, e um contingenciamento de 55 bi, negativa de reajustes salariais, emenda 29, os vetos da presidente, com a justificativa de dificuldade fiscal, o Plano Nacional de Educação, recusa em aumentar o 10% do PIB, não tem recurso para isso. o 1992, a privatização da Previdência, a privatização de hospitais universitários, congelamento, e etc. Então, a gente vê que é uma estrutura legal que garante tudo para a dívida, e que é cumprida a risca, e uma estrutura legal que tira tudo da sociedade.